Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é a segunda parte da rotina de dona de casa. Se você não assistiu a primeira parte, assista. Inclusive, essas cenas que vocês estão vendo rolando aí na tela agora são cenas da primeira parte do vlog de rotina de dona de casa que teve muita faxina. Essa segunda parte tem um pouquinho de limpeza, mas tem a comida e tudo mais, então acompanhe que vocês vão gostar. Aí eu estava começando a preparar o almoço, então lavei o arroz, estava colocando tempero na carne para começar de fato a fazer a comida, então já deixa aquele likeão da hora. E antes de eu preparar o arroz e a carne moída, que era o que eu ia preparar, eu resolvi descascar as batatas para adiantar, cortá-las em quadradinhos e fazer no forno com orégano, fica muito gostoso. Vou começar a fazer a comida. Aqui eu já estou fazendo feijão, aqui nessa panelinha eu vou fazer o arroz. E após fazer o arroz, eu comecei a preparar o começo da carne moída, porque a gente sabe que carne moída, né meu amor? Quanto mais coisa, melhor e demora. Agora eu estou aproveitando enquanto a carne está ali secando um pouco para eu poder colocar os temperos e tudo mais, eu vou fazer essas batatinhas aqui nessa panela, vou testar inclusive essa panela. Depois eu vou fazer um vídeo usando só essa panela, várias coisas que ela dá para fazer. Agora, por enquanto que a batata fica aí, eu vou terminar a carne. A carne moída já está mais sequinha, né? Eu só não mexi muito ela. Gente, essa carne é patinho, tá? Só para quem quiser saber. E agora eu vou colocar os temperos, cebola, pimentão. E vou abafar um pouquinho para depois colocar o restante dos temperos. E ó, gente, meu feijão ficou pronto. Só não está temperado, mas eu vou temperar. Agora eu vou colocar o milho. Agora que eu coloquei o milho e coloquei os outros temperos e tudo mais, eu vou fazer o quê? Eu vou abafar ela de novo para ficar uns 5 minutinhos assim abafado. Agora deixa eu olhar o arroz, como está aqui. O arroz está quase pronto. Gente, arroz integral é uma eternidade. E vou olhar a batata. Deixa eu olhar a batata aqui. Espera aí. Deixa eu ver como que está ficando a batata. Uau, está linda. Inclusive, eu acho que a batata já está boa. Hoje está quase boa. Eu devia ter colocado mais, ela diminuiu um pouquinho. Mas está bom. A gente fez só um pouquinho mesmo, deixa. Ó, ela está macia por dentro. E bem crocante por fora, do jeito que eu gostei. Ficou incrível. Gente, agora eu sentei aqui, né? Para comer, meu amor. Porque eu não sou obrigada a nada. Estou com fome. E... E, ó. Você não vai roubar meu prato, não. Vai botar o seu. E, ó. Eu não sou adorar nada. Você vai levar na sua cara, cara. Então, rouba meu prato. Ai, gente, olha. Eu vou almoçar aqui. Depois eu vou descansar uns 20 minutinhos. E vou lavar a varanda. E o quarto. É o quê? E o quarto. Arrumou você. O quarto é seu. do que estava dormindo lá. E ainda vou ter que dar banho no último. É. Não é fácil. Gente, sério. Minha comida ficou muito boa. Olha. A carne minha tá muito gostosa, hein? Real. O arroz ficou bom. O feijão tá bom. Gente, sério. O que eu faço quando fica bom? Alguém me diz. O arroz ficou aí. Cala a tua boca. É. Ser ridículo. Até isso. Se eu fizer, fica bom. É verdade. Gente, eu amo comida fervendo. Quente. Comida que acabou de sair da panela. Eu gosto de comer assim, ó. Com essa fumacinha, ó. Tá vendo? Dá pra ver a fumaça aí? Eu amo. Agora eu tenho que lavar a varanda. Olha só, gente. O Gucci faz uma bagunça aqui, cara. Sério. Ai. Não tá no gibi. Não está. Ele faz muita bagunça, gente. Sério. Olha. Minha sandália é comida. Que já é lixo, já. Ai. Olha. Olha a outra sandália ali, ó. Uma bagunça doida aqui. Eu lavei esses panos aqui, ó. Agora eu vou pegar essa mangueira e vou lavar aqui. Peraí. E aí, eu não sei se eu falei pra vocês, mas o Gucci faz xixi e cocô na varanda. Então, eu sempre tenho que lavar. Então, eu lavei rapidinho. Só que uma parte da filmagem não foi pro ar. Porque eu perdi. A câmera não tava gravando. Então, eu passei água no chão. Depois eu joguei toda essa água pro ralo. Depois eu passei sabão, espreguei, joguei água de novo. E aí, foi o que eu consegui filmar pra vocês. E aí, eu vou se agora. E aí, eu vou Após lavar a varanda eu fui dar banho no Gucci Porque já tinha um tempinho que ele não tomava banho E pra minha surpresa ele estava muito sujo E um pouquinho engolado Eu dou meu banho no Gucci assim meio doido gente Mas no final ele fica limpinho e cheiroso Música E após o banho, como o Gucci é um cachorro muito peludo E embola com muita facilidade Eu tenho que ficar penteando ele e secando com o secador Foi um pouco complicado Tive que botar em câmera rápida e parece que eu estou maltratando ele Mas não estou não tá gente, fui com o maior carinho Só eu sei o quanto meu braço doeu nesse dia E deu tudo certo no final Quem está limpo agora? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Quem está limpo? Quem está limpo? O pelinho dele, ó Quem está limpo? Quem está limpo? Quem está limpo? Quem está limpo? Hum Bom gente, acabei com o Gucci Eu estou cansada Estou com as costas doendo O Gucci estava todo embolado Muito embolado Eu tive que ficar com a maior calma do mundo A maior paciência E puxa ali, puxa aqui Puxa lá E pentei aqui, pentei lá E corta pelo Tive que cortar pelo do cachorro Porque eu estava morrendo de pena dele Todo embolado Eu não sei como ele fica tão embolado assim Gente, eu não sei Sinceramente eu não sei Ai olha, eu estou cansada Eu estou morta Sinceramente eu estou morta E ainda falta lavar mais louça Do almoço, tá? Vou mostrar para vocês a loucinha do almoço Depois do almoço Ficou essa louça aí, ó Mas eu não vou lavar, gente Não vou Agora não Eu agora vou descansar Vou tomar um banho aqui E vou descansar um pouco Porque realmente estou muito cansada Esse negócio de ficar com o Gucci Desembolando pelo mais de uma hora Eu fico com dor nas costas Porque eu fiquei sentada no chão Aí eu paro Dou um tempo para ele Gente, sério Estou muito cansada Real, vocês não estão entendendo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi esse Minha rotina Todos os dias eu estou tentando Arrumar um pouquinho a casa Fazer uma coisa ali Fazer uma coisa aqui Por exemplo Hoje eu não lavo os banheiros Porque o banheiro está limpo, né? Então hoje eu não precisei lavar os banheiros Mas depois de amanhã Eu já tenho que lavar E assim vai indo, sabe? Eu faço uma coisa no dia No outro eu não preciso fazer Aí no outro eu faço Eu sempre estou tentando organizar Todo dia um pouquinho Manter as coisas arrumadas Se eu vejo algum pó Eu já tiro logo Para não acumular E eu não ficar mais estressada Depois e tudo mais Tendo que fazer aquela faxina pesada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha rotina De hoje De dona de casa Um super beijo A todos vocês Não esqueçam de deixar o like também, tá? E até o próximo vídeo Tchau